Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as minhas também